Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal, Rei Nubu Games falando e trazendo pra vocês de volta Naruto Online, hoje é BDS, beleza? E galera, é... Hoje eu vou de compra de Hashirama, tá? Vocês me pediram pra eu ir de compra de Hashirama na BDS Que vocês já viram que é a mesma do torneio, mas BDS é outra coisa Então já vamos começar com o salve Salve pro servidor todo aí, pra minha guilda arcanjo Vamos aqui pro comentário do último vídeo Salve pro Juan Salve pro Jeremia Maluco Júnior Salve pra Bia Salve pro Lucas Viana Salve pro Gabriel Salve pro Otávio Salve pro Estevam Salve pro Dilope Gamer Salve pro Neji Salve pro Paulo Pleis Salve pro Leviathan Salve pro Tom Salve o Matheus Guedes Salve o Luísa Lupe Então, vocês estão vendo que tem pouco comentário Porque eu postei esse vídeo na... Na terça Não, eu postei esse vídeo na segunda-feira Então não tem muito comentário Que a galera tem que ver ainda Então galera, eu vou de compra de Hashirama Ou de BDS Outra coisa também Eu tenho certeza que eu vou perder Porque eu sempre vou com... Quando eu vou com essa comp na BDS Eu perco Por quê? Porque essa comp aqui Eu... Eu boto o Lâmina com status Ou seja, ele tem status Se alguém me selar alguma coisa Vai me selar e acabou Então, por quê? O que acontece? Isso aqui É muito bom pro Lâmina Porque com certeza eu sempre vou matar um clone E isso vai fazer que eu use a esotérica novamente Então, outra coisa também O clone Eu posso botar até tirar status Mas o meu clone serve pra quem é de flash Quem é de armadura Que aí vai me bater e vai me matar aí a osso Então boto o clone que aí eu evito dele me matar no flash Mas eu fico com status aí que me ferra Com certeza se eu for perder pra alguém Vai ser de chama por causa do espelho Mas enfim É certo eu ficar em primeiro lugar Então vamos lá pra BDS Ah, outra coisa Já vai deixando o like aí galera Se inscreva aí Comenta aí pra eu mandar o salve Compartilha pros amigos É muito importante E vamos lá pra BDS Hora do show Vamos lá E vamos lá We are riding for the battle E vamos lá pra BDS 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau 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 I hate feeling like this I'm so tired, I'm trying to fight this I'm asleep and all I dream of Is waking to you Tell me that you will listen Your touch is what I'm missing And the more I hide, I realize I'm slowly losing you Come over time I'll never wake up without an overdose Of you I don't wanna live I don't wanna breathe As I feel you next to me You take the pain I feel Breaking after you Never felt so real I don't wanna sleep I don't wanna dream Cause my dreams don't come with me I don't wanna be the way you make me feel Breaking after you I don't want so real I hate living without you Dead wrong to ever doubt you I don't wanna feel my dream I don't wanna be the way you make me feel I don't wanna be the way you make me feel I don't wanna be the way you make me feel I don't wanna feel my dream A CIDADE NO BRASIL 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 It's so unfair that I can't feel free That I have to be what you want me to be Shadows of the past keep stabbing my back Remind me all when I sleep that I'll cry Now it's in the time, another morning, don't it? A child while the rest of the skin's on joining Refugee I'm an enemy Of your belief Don't hate me Because I disagree Refugee I'm an enemy Of your belief Don't hate me Because I disagree Refugee I'm an enemy I'm an enemy Of your belief Don't hate me Because I disagree Refugee Refugee I'm an enemy Of your belief Don't hate me Don't hate me Because I disagree Disagree Se inscreve no canal Se inscreva 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 no canal